O Ronda Gerais traz agora as informações da Baianeira 2023. A Gêmeos Produções já anunciou as atrações do evento do ano que vem. Ivete Sangalo, Pissirico e Cláudia Leite serão as atrações. Inclusive a venda de alguns espaços já estão acontecendo. E como recordar é viver, vale a pena lembrar a edição 2022 do evento, que contou com a apresentação do Harmonia do Samba. A galera curtiu bastante e eu também entrei no clima. Tá gostando da Baianeira? O mundo era excelente, bom demais, festa excelente. Nós estávamos com saudade, nós queremos dar de parabéns. Oh meu Deus, obrigado por tudo. E no trio elétrico teve a energia de Cláudia Leite. Então vale a pena curtir e garantir presença na Baianeira 2023. Música Música